Fala aí galera que acompanhou o canal RITF No último final de semana, no sábado, dia 24 do 6 Rolou na cidade de Navegantes um workshop Onde a gente fez lá com a galera da Wavesling, da academia Wavesling E acabou acontecendo o desafio triplo de canelada Um desafio um pouquinho diferente, espero que vocês gostem A gente fez um desafio, até o nome dele é o desafio XXX Então confere aí, espero que vocês gostem É o desafio de canelada XXX Cada vez que eu bater, vocês contam um Bateu um, dois, e assim a gente vai Só pra gente ter a nossa contabilidade aqui Que o Felipe vai estar gravando A gente tem uma regra que... Oi? Esse moleque é foda, esses paraíbas, esses caras meio assim Esses caras são fortes Então a gente tem uma brincadeira que é Ladies First Primeiras Dama Vai lá, foi Bate na coxa, assim ó Isso Vem pra cá Aí Deu três? Paulo, vamos pra cá Olha o tamanho que tem as pernas lá Eu não vou não Ele começou a ir pra trás Tá coladinho É demais Tá maluco Professor, começa, vai lá Não vai, mãe Mais duas, mais duas, mais duas Não vai, não vai Vai, vai, vai Alguém tá contando? Não contaram, vamos ter que repetir Vamos ter que repetir que não contou O recorde... A gente virou trinta É Caldeirão, quer fazer uma? Caldeirão? Professor? Vou ter que trocar de perna Porque essa aqui agora começou a ficar doída Todo mundo me dá... Olha o tamanho da dele Não, são os seus olhos Pode começar Com o pé Mas é pesado, ele bate pesado Às vezes, pessoal, não é a força Ele bate forte, o Paulo bate forte pra cá Que essa perna seca Mas às vezes é que é... Você suportar mais, você caiu conseguindo Eu costumo dizer Esse desafio de canelada Pô, como é que você bate? Não é o bate, é o apanhar Entendeu? Não mostrar que você tá sentindo Eu tô sentindo Eu quis trocar de perna Porque eu tô sentindo Ah, vermelhado Amanhã vai estar roxo Ele, 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 os três Pô, aquela vez fez o... Tem o desafio de canelada com o William Hoffman Ele tem 118 quilos Tá, foi o... Nas brincadeiras Foi o único que eu desisti Cara, eu não... Eu não sabia mais Eu tava aqui Ele ia bater nessa perna aqui Eu já... Eu não sei Eu preferia tomar na cara já Porque eu não aguentava mais Eu tava... Ai, não Não dá Mas eu não queria desistir Aí eu falei Não, chega, chega Agora chega Não dá E foi só 18 Foram só 18 caneladas E eu não aguentei Mas o cara tem 118 quilos E eu tinha, na época, 78 quilos Tava magrinho Pessoal, agora a gente tá aberto Qualquer um pode falar Cada um pode falar alguma coisa Se expressar O professor já levantou a mão lá Fique à vontade Perguntar, falar, qualquer coisa Agora, ninguém é de ninguém Só pra saber se eu posso Se ele não veio dar uma chorada rapidinho Ah, 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 ah ah, ah ah, ah, ah 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 ah